Ele era funkeiro, mas era paz Introduz o DJ Lembra, lembra, né? Claro, cara, eu vivo cantando até hoje, né? E eu gosto dessa Princesa, por favor, volte pra mim Mas, eles fizeram um baita sucesso, né? E depois sumiram Princesa, por favor, volte pra mim Te amo, minha ansiedade Por favor, volte pra mim Sabe quem canta essas duas músicas? Se tá sabendo, nós vamos chamar, vamos conversar Porque eu quero saber o que aconteceu com eles Vamos chamar, então, MC Marcinho e Bob Runo Agora que é o nosso planeta Vem cá, primeiro vou conversar Porque eu tava ouvindo esse CD aqui O Chapa Quente, que foi até o DJ Malboro O Timalboro que me deu E eu tava ouvindo várias músicas Entre todas as músicas Que tem uma música de vocês E que vocês fazem até uma apologia Ou seja, o trajeto que vocês fizeram Receberam o carinho De todas as meninas Nos bailes Receberam o amor Dos fãs de vocês Mas o que aconteceu? Vocês ficaram conhecidos Receberam o amor do público E depois Dormiram e acordaram Sem mais sucesso Porque a gente acorda fazendo sucesso Mas como é que é Acordar sem não ter um sucesso? Como é que é isso? O problema foi meu empresário na época Ah, foi, cara? Entendeu? Teve muitos problemas Que ele arrumou com muita gente E as pessoas começaram A fechar a porta pra mim Isso me prejudicou muito na época Mas graças a Deus Eu continuei cantando ainda Fora do Rio de Janeiro Mas graças a Deus Graças a todo o meu público A toda essa galera E por que vocês resolveram cantar juntos? Porque a história foi parecida? Porque isso foi assim Bem por acaso Igual aquela vez que nós viemos, né? Que ela só tava até comentando Com a escrita das princesas A gente se juntou Foi uma coisa muito sofrimento A gente foi fazer um baile Não, foi uma gravação Se não me engano Foi no Morro do Cantagalo Então o Marcinho sentado A gente conversando Tive esse papo assim A gente desabafando um pro outro Lembrando o nosso familiar A tristeza que dá A gente até Graças a Deus Conseguimos segurar numa boa Porque a gente sempre teve Nosso pés no chão Graças a Deus Agora, antes de qualquer coisa Eu sei que essa moda vai e volta Mas eu quero falar Que eu sou funkeira De coração E não adianta Que o povo pode rir Mas eu sou mesmo, entendeu? Então vamos ouvir a música De vocês agora Vamos lá? Legal, vamos lá Vamos lá E aí Marcinho E aí Marcinho É isso aí É isso aí Diante de tanta guerra De tanta violência Diante de trazer um tempo de paz E harmonia Em forma de canção Eu sou Marcinho de Bauru Eu sou pobre Bom de Santa Cruz Sei que já passei Com tantas coisas ruins Mas me superi Hoje eu sei que eu cresci Toda vida é de momento Mas temos talento Minha estrela vai brilhar Em qualquer lugar Já pedi ao meu bom Deus Pra eu ir ao amor Pois não somos nada Minha sabidação de Jesus Agradeço aos meus fãs Por todo o carinho Quando olho para o lado Sei que não estou sozinho Hoje eu voltei Quero cantar Um sonho que corre em minhas veias Sei de qualquer lugar Sou da zona oeste Pode ter a nossa luz Eu sou Marcinho de Bauru Sou pobre de Santa Cruz Sou pobre de Santa Cruz Valeu Que telefone pra show? 3357-9145 Queria fazer uma homenagem a você Posso? Glamourosa Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Nos envolve Nos fascina Agita o salão Assuste o planeta Simplesmente é zoação Vamos invocar Vamos invocar todas as energias positivas Em relação ao céu Energia Vibração Movimento Movimento Suação Alta astral Alta astral Animação Alegria Olha aí Você que gostaria de ter uma peça de roupa Ou qualquer objeto pessoal de um artista Deixa eu ver quem que você gosta Quem? É o seguinte, seguinte No Portal X você pode conseguir E é muito fácil É só entrar no leilão Dar o seu lance E pronto Olha que legal Ainda você vai poder estar ajudando as pessoas Porque a grana não fica no Portal não Vai ficar pra alguém que tá precisando Legal né? Pois é E o charada brasileiro também está no nosso Portal X É o roqueiro super Como é que ele faz hein? Ele faz assim Não, ele Não é papito Mas ele faz um negócio assim Que ele Papito Mas ele faz um treco assim Ele faz uma coisa assim Que ele vai É muito legal Parece que ele faz uma banana Mas não é uma banana É legal Pois é Ele também tá Né? No nosso site E também dá dicas pra gente De músicas, de shows E muitas coisas moderninhas Como ele fala também Tá? Então é só você conferir No www.portalx.com.br Legal? E vamos lá galera Porque agora Ela que tá no top O top Brasil Vamos receber ela com muito carinho Já tá com a segunda música estourada Graças a Deus Vocês vão Acredito que vão ser todas as músicas Que elas vão poder cantar do CD dela Porque ela merece Vamos receber ela com muito carinho Kelly K Uuuuuh Mais uma noite chega E com ela A depressão Esse seu orgulho Que incomoda E é de pedra A porta do seu coração Mesmo assim Eu me ensino Fecho os olhos Esqueço da razão Mas não esqueço Desse seu jeito E a verdade Mota de Toda a ilusão Toda a ilusão Eu juro Que Te amo É você Dos meus manos Se venerar É minha sina Hoje É de meu querer Anjo Meu Eu juro Que Te amo Te amo É você Dos meus manos Se venerar É minha sina Hoje Tenho Meu Querer Meu Querer Anjo Planeta Xuxa Uhul Olha só Olha só Deixa eu falar uma coisinha Pra você Pra Se você É descolado E tá Atento ao que rola Na moda Se ligue Nesses novos modelos Outono e inverno Da Ramarim A coleção de calçados Que tá encantando O Brasil Quero ver Quem vai resistir Olha só Por favor Uhul Que bonitinho Gente Olha que gracinha Que gracinha Que gracinha Ousadia Bom gosto E conforto A combinação Perfeita Que Ramarim Colocou Nesse lindo Tênis Que vocês estão vendo Esse modelo É pra quem tem Personalidade E gosta de usar E é super Comfortável Se você quer um sapato Pra todas as horas Se liga nessa botinha Aqui Olha só Olha só Como você vai ficar Elegante Seu pé Precisa de carinho Esse Ramarim Aqui É lindo E super Comfortável É como se a gente Tivesse Assim Descalço Ô beleza E pras regiões Que tem um inverno Mais quentinho A Ramarim Fez essa sandália As cores E a sola São os pontos Fortes Que tem tudo A ver Com o inverno Beleza né Então se você está Afim de saber Mais sobre a moda Da coleção Ramarim Você pode acessar O site www.ramarim.com.br Se liga novinho A gente volta aqui Muito mais Do nosso planeta Redondinho Oze Painel de domingo Planeta suja Você não acreditou Você nem me olhou Disse que eu era muito nova Pra você Mas agora que cresci Você quer me namorar Você não acreditou Você sequer lutou Disse que eu era muito nova Pra você Mas agora que cresci Você quer me namorar Não vou acreditar Nesse falso amor Que só quer me iludir Me enganar Me cerca E pra não dizer Que eu sou ruim Vou deixar você me olhar Só olhar Só olhar Vem ver Vem ver Vem ver Olha o que perdeu Vem ver A criança cresceu Tô bem feito Pra você É Agora eu sou Mas eu Peço é pra você Aprender A nunca mais Me esnovar Baba Baby Baby Baba Bacan Baby Baba Olha o que perdeu Baba A criança cresceu Tô bem feito Pra você É Agora eu sou Mas eu Peço é pra você Aprender A nunca mais Me esnovar Baba Baby Baby Baba Bacan Baby Baba Olha o que perdeu Baba A criança A criança Cresceu Tô bem feito Pra você É Agora eu sou Mas eu Peço é pra você Aprender A nunca mais Me esnovar Baba Baby Baby Baba Baba Baby Baba 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 Música Música Música